Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Black lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucar No gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, no gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, no gostosinho Deu pra tocar mais barulho Se eu te botar mais barulho, moleque Se eu empurrar mais barulho Se eu pra tocar mais barulho Vai empinando a porrada, cheirando, encostando, gembrando os cães Vai empinando a porrada, cheirando, encostando, gembrando os cães É mais uma do homem É Jota C no peixe Jota C toca fuma pão É Jota C toca fuma pão E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Mas a Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, pra sentar A peça dos cria da boca Que liga a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat Vai lidando a porrada, será que vai chegando, gostando, quem tá no espelho? Esse é o DJ F7 É mais uma doa, né? É J-Z-NU-PIT Só se toca fuma, pão Vai, 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 vai É J-Z-FU-PIT No pitch No pitch E aí, você sabe quem é?